O que eu não mando, eu não gosto de mandar Por isso que eu entrei parada de revolução Volte o dobro que eu boto um rag e assim tá feita a mão Mas é que eu passo a semana toda lá na cidade E isso é um problema, mas tem que trabalhar Ainda bem que ainda existe o campo e a praia Pego o meu bicho e vou desabafar Por isso eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Por isso que eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Eu posso tá nessa roubada e ninguém se importar Mas pra essa Babilônia eu não vou me entregar O cabelo já tá guardado, abençoado pra o dia a dia A careta já tá feita e o pé que é um leque pra largar Mas é que eu passo a semana toda lá na cidade E isso é um problema, mas tem que trabalhar Ainda bem que ainda existe o campo e a praia Pego o meu bicho e vou desabafar Por isso eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Por isso que eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Eu sei eu tô louco Mas tô solto e tô muito bem Fico sonhando quando tu vem Vai que eu te encontre E te curto tu sem ninguém Vai que tu diga eu também Tô com um problema que eu não paro de falar Isso que eu não mando, eu não gosto de cheirar Por isso que eu entrei para a Davi Revolução Pode o Davi que eu boto um hack assim tá feita a mão Mas é que eu passo a semana toda lá na cidade E isso é um problema, mas tem que trabalhar Ainda bem que ainda existe o campo e a praia Pego o meu bicho e vou desabafar Por isso eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Por isso que eu falo, ao ao Por isso que eu digo, ao ao Por isso que eu falo, por isso que eu digo Por isso que eu falo, por isso que eu digo Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou